Venho apresentar a vocês a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos em ultrassonografia transvaginal. A busca para aprimorar os conhecimentos médicos é rotina e está calcada na formação de bons profissionais. Com isso, o CETROS criou o curso extensivo prático de ultrassonografia transvaginal, feito para você que já fez o curso de ultrassonografia transvaginal básico. O diferencial desse curso está na grande carga horária prática, o que dentro do acompanhamento longitudinal proposto, proporcionará a você aprimorar a sua técnica e seus conhecimentos. Teremos quatro encontros de dois dias ao longo de um ano, onde abordaremos de maneira ativa e dinâmica as principais recomendações relacionadas ao exame ultrassonográfico transvaginal. Ao final do curso, você poderá aplicar a teoria de maneira consistente na sua prática diária, além de estabelecer diagnósticos precisos, o que proporciona para os nossos pacientes melhor acompanhamento, tratamento e melhor qualidade de vida. Espero por vocês!